Na próxima quinta-feira de 1º de setembro, o Senac Jaú realizará o Fórum de Educação Profissional. O objetivo é ouvir empresários profissionais de educação e a comunidade em geral sobre as demandas e necessidades que a cidade e região apresentam em relação à formação de mão de obra qualificada. O gerente administrativo da unidade de Jaú, Diogo Teixeira, explica. Nós estamos promovendo já desde o início do ano diversos encontros voltados para a área educacional. Começando a discutir um pouquinho qual a importância da educação, olhando um pouco o projeto político-pedagógico do Senac, tentando conversar um pouco com os empregadores, conversar hoje com o mercado de trabalho, tentando entender qual a necessidade da formação desses profissionais. Então a nossa proposta do Fórum de Educação é conversar com a comunidade, conversar com os empregadores, com as empresas e tentar entender qual a importância das formações. O que a gente poderia desenvolver dentro dos nossos programas, como a gente poderia trabalhar e qual tipo de qualificação profissional a gente poderia desenvolver para atender a necessidade do mercado. Todas as pessoas que tiverem interesse em conversar sobre educação podem participar, as vagas são limitadas, vai ser um período bem curto, mas para discutir um pouquinho sobre a importância da educação e quais as necessidades de qualificação para o mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto